Monitorar a carga de treino através da AFC, a frequência cardíaca de treino, é seguro? André, a frequência cardíaca pode sofrer inúmeros, digamos, ataques, variações de fatores externos que não a carga realmente do treino no qual você está exercendo. O estresse, a cafeína, a noite mal dormida, a desidratação, isso tudo pode fazer variar a sua frequência cardíaca, não necessariamente com a carga que você está aplicando no treinamento, ok? Mas é uma maneira de você pegar um input, de você ver o que está acontecendo com o seu corpo, o seu coração. Você tem um controle de carga, ela pode ser interessante. Ela é segura? É segura, melhor do que você não fazer nada. Mas ela é 100% precisa sobre a carga de qual você está aplicando no seu treinamento? Não, cara, não é 100% fidedigna sobre a carga que você está aplicando no seu treinamento, mas é uma base. Quanto mais dados você tiver para você, para o seu treinamento, melhor é para você analisar. E não se esqueça de uma coisa principal. Isso tudo, esses dados todos, frequência cardíaca, peso, potência, tudo que você vai pegar, você tem que levar sempre, linkar sempre com a sua percepção subjetiva de esforço. Porque a sua percepção subjetiva de esforço é que vai fazer você correr mais rápido ou você correr mais devagar. Não adianta você estar cansado, morrendo, olhar para o seu relógio e falar Pô, mas eu estou correndo às 6, eu corro às 5h30. Você não vai conseguir correr mais rápido, né, cara? Mas se essa percepção de esforço for alterada por olhar aqui, Caceta, eu posso correr mais rápido? Beleza? É a sua percepção que manda. E você treinar a percepção é fundamental. E você treinar a percepção de esforço para o seu relógio e para o seu relógio e para o seu relógio e para o seu relógio.